Estamos perto do final do dia 3... 3? Estamos perto do final do dia deste dia... Oi, do dia deste dia... Eu estou muito cansado para isto... Estamos perto do final deste dia 3 aqui em direto do casio... Foda-se... É o Chip Leader, quantas fichas é que tens? Agora? Agora tenho-as todas! Tens todas as fichas? Quanto não é? É montada também! 6 mags! Do 8 mags já acabou! Olá pessoal, estamos aqui no Estoril e eu estou aqui com o João Vieira, o conhecido Nasa... Vamos aproveitar para lhe fazer algumas perguntas... Este tem que ser com mais entusiasmo... O que é que achas? Faço 40 mil pré-flop... Flop faço 40 mil... Ok... Vou-te contar já outra vez... Não, mas estou a pensar o que é que ia dizer depois... Já sei, já sei... Ok... Ai que cavalo... Ok... Como é que correstes no teu dia? Correu mal... Não, correu bem... Espera aí... Calma, espera aí... Não... É uma esmagadora maioria parte da... Não... Espera-se do Main Event do Estoril Poker City... Tenho que voltar a dizer isto outra vez... Estoril Poker City... Estoril Poker Open... Eles já mudaram isto 50 vezes... Tipo o gatinho... Boa tarde... Boa noite... Bom dia... Depende da hora em que estiverem a ver este... Este... Opa... 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 Estamos aqui para cima... Estamos no último dia e quinto no Main Event do Casino Estoril... 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 Olha onde é que está alguma coisa para a gente ouvir... Os gás tem que pôr objetivos, não é? Claro... Amigo... E vamos aproveitar para lhe fazer algumas perguntas e saber um pouco o que ele tem-nos para dizer... Nesta parte temos que botar...